Como Operar na Bolsa de Valores é um livro escrito por Jesse Livermore, um famoso trader americano que ganhou fama no final do século XIX e início do século XX por suas especulações bem-sucedidas no mercado financeiro. O livro é considerado um clássico da literatura de negócios e oferece uma visão única e valiosa sobre o mundo das negociações de ações. O livro é dividido em três partes. A primeira parte aborda o mundo das negociações de ações e explica como funciona o mercado de ações. Livermore conta a história de um jovem chamado José que decidiu investir na Bolsa de Valores pela primeira vez. José estudou muito sobre o assunto e aprendeu sobre as diferentes estratégias de negociação e os principais fatores que afetam o mercado. No final, ele conseguiu fazer alguns lucros e se tornou um trader bem-sucedido. A segunda parte do livro fala sobre as tentações e desafios enfrentados pelos traders, incluindo gatilhos mentais e pressões psicológicas. Livermore conta a história de um trader chamado Maria que ficou obcecada em recuperar o dinheiro perdido em uma negociação ruim e acabou tomando decisões arriscadas e irracionais. No final, ela aprendeu a lição de que é preciso ter autocontrole e lidar com esses problemas de maneira lógica e racional. A terceira parte do livro é uma coleção de histórias reais de Livermore sobre suas próprias experiências como trader. Ele conta sobre suas operações bem-sucedidas e falhas, e compartilha lições valiosas que aprendeu ao longo da carreira. No final do livro, Livermore pede para que os leitores compartilhem o conteúdo com outras pessoas que possam se interessar pelo assunto. Ele acredita que o conhecimento é poder e que compartilhar essas informações pode ajudar outras pessoas a ter sucesso como traders.